A Polícia Militar de Pimenta Bueno recapturou em uma ação rápida, em menos de 24 horas, por agir da justiça, alequeçando de Aquino Silva, de 23 anos, o baleado. Conforme informações de populares, o infrator conhecido por Baleado, que havia fugido da delegacia no último dia 23, o mesmo tinha sido preso por ter furtado duas motos na cidade de Rolim de Moura. A Polícia Militar esteve em diligência e acabou prendendo o mesmo e o conduzindo à delegacia de polícia. Mas no momento que estava sendo confeccionado a prisão preventiva do elemento, ele acabou abrindo as algemas e fugiu. E no dia de hoje, através de informações de populares, o infrator conhecido por Baleado, foi visto em uma residência nas proximidades da Avenida Recife, com a Rio Grande do Norte. A PM foi até o local e acabou prendendo o infrator fugitivo. E ao fazer a revista no mesmo, foi encontrado com ele um clipe dobrado. E ao ser indagado, o mesmo confessou que foi o clipe que usou para abrir a algema na delegacia para fugir. Com ele foi encontrado também uma sacola e um capacete. E dentro da sacola estavam vários produtos alimentícios. O mesmo foi conduzido ao presídio local, que agora vai ter que responder pelo roubo das duas motos e também pelas acusações de assalto à mão. E aí E aí E aí